Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga E hoje é um dia de comemorar, hoje é um dia de novidade, hoje é um dia de uma nova fase aqui pra gente no canal E também nas nossas lives, e o que que vai acontecer hoje então Abel? Hoje é o dia que nós iremos começar, recomeçar nossas lives lá na Twitch TV barra o Abel Joga galera E pra comemorar esse dia, pra iniciar bem mesmo, eu resolvi botar um servidor online pra todo mundo poder jogar junto galera É um novo servidor do canal, é um servidor com bastante mods, já vou avisando vocês, a galera pediu muito que eu fizesse alguma coisa com mods Então eu resolvi botar esse servidor, é um servidor que tem 27 mods, muitos deles são leves, alguns outros são um pouquinho mais pesados Mas são mods focados em construção, então vocês podem entrar gente, que depois que conectar no servidor, tá tranquilinho de jogar Eu joguei aqui um pouco, fiz alguns testes, tá gente, e tá muito de boa Então quero convidar vocês a virem jogar comigo hoje de noite, a partir das 20 horas, tá gente Eu vou deixar na descrição todos os links, todas as informações pra vocês adicionarem ao servidor Pra vocês já irem baixando os mods, tá gente Então vocês cliquem, aqui embaixo vai ter a lista, gente, vocês tem que clicar e se inscrever em todos os mods que tem nessa lista, beleza? Se inscrevendo na hora de entrar no jogo, vai demorar ali uns 5 minutinhos, depois que entrou a gente tá de boa de jogar, tá gente Já testou em algumas outras máquinas também, tá bem de boinha pra jogar, tá gente, e a gente vai arrumando ele conforme a gente for jogando Mas enfim gente, então é isso que eu quero dizer, que hoje eu quero todos vocês a partir das 20 horas lá na Twitch, tá gente Pra assistir a live, pra curtir junto e também que entre aqui no servidor, gente Vocês podem ver aqui, ó, que tem uma pancada de mods, ó, S+, a maioria dos mods, gente, é pra construção O grande foco desse servidor vão ser as construções, eu quero fazer também, de repente, alguns concursos com vocês O Dino mais bonito, a base mais legal, então a ideia desse servidor é que realmente é um servidor pra gente se divertir em lives aí O servidor PVE tá com rente de 10x, bem facinho de jogar, então vem jogar no servidor, gente, tá na descrição o link Se tiverem dúvidas também, perguntem, tá, e esse servidor vai ficar aberto, gente, a gente vai alterar os mods conforme a gente enjoar Então é um servidor que eu quero usar pra jogar com vocês, pra galera que sempre diz, ah, não joga o servidor aberto Então vem jogar nesse servidor, que vai ser bem bacana, a gente tem certeza que vocês vão se divertir, tá E, só pra lembrar vocês, eu tenho que pagar uma aposta hoje, né gente, eu vou ter que usar essa peruca rosa aqui durante a live Isso aqui é uma aposta que eu tô devendo pro debate, mas pra algumas pessoas que me apoiaram na StreamCraft Então, hoje vocês vão dar risada de mim, vão poder jogar no novo servidor de ARK, gente, e vão conhecer a Twitch, a nossa nova casa de lives, gente Posso contar com a tua presença, então, gente? Então, bora lá, espero vocês às 20h, os links estão aqui na descrição Tem o link da Twitch, tem o link dos mods, tem o link de como adicionar o servidor, tá, gente? Então, tem a senha do servidor, então é só olhar aí embaixo, vai ter todas as informações pra vocês E se faltar alguma coisa, escreve aí nos comentários, que eu vou estar aí ajudando vocês, vou estar aí respondendo Beleza? Então vejo vocês à noite, vai ser demais, espero que venham comigo se divertir hoje, domingo, 20h Servidorzinho subindo, ah, o servidor, gente, não vai estar online à tarde, tá O servidor vai ficar mais, vai ficar realmente online, próximo somente da live, tá? Ali mais ou menos pelas 19h30 eu vou subir ele, tá, gente? Ali pelas 19h30 eu vou estar subindo o servidor pra vocês, 19h30, né? Beleza? Então é isso, vejo vocês hoje à noite lá na Twitch, obrigado de coração ao apoio de todos vocês E vamos que vamos, gente, que hoje tem uma live bem maneira pra gente dar bastante risada Então, bora lá, tô te esperando E vamos, gente, que hoje tem uma live bem maneira